Tô nervoso, preciso me acalmar e não tenho remédio Tô ansioso, eu quero tua presença pra tirar meu tédio Teus olhos, teu rosto, esse teu jeitinho me tirar de sério Tá osso, cada vez que eu te olho eu me desespero É que eu não te conheço, mas dá pra imaginar A gente bem velhinho, sentado no sofá É que eu não te conheço, mas decidi falar É, fomos feitos um pro outro, é que eu sou meio louca É o amor da minha vida Visitar as cataratas de Iguaçu, pegar uma praia em Balear, Camboriú Sabe essa vida agora é só eu e tu Desculpa, é que eu sou bem emocionado O nosso filho, gente, ele vai curar o mundo No nosso peito vai bater aquele orgulho Nossa família vem de boa pros bagulhos Desculpa, é que eu sou bem emocionado É que eu não te conheço, mas dá pra imaginar A gente bem velhinho, sentado no sofá É que eu não te conheço, mas decidi falar É, fomos feitos um pro outro, é que eu sou meio louca É o amor da minha vida Aham